Nós vimos como a mania é entendida pela psiquiatria, em especial no transtorno bipolar. Com as suas expressões de hipomania, mania e depressão. É verdade também que essa palavra foi retirada da liturgia religiosa grega, uma vez que mania em grego, e aí nos ensina o meu querido amigo, saudoso amigo Junito Brandão, o maior mitólogo que o país já conheceu. Ele nos ensina que mania na religião grega é a personificação da loucura. Mas há um detalhe não desprezível neste tipo de loucura, que é a mania. Mais adiante falaremos dela, desta singularidade da mania, experienciada na liturgia religiosa grega. Importa agora gravar esta singularidade da loucura maníaca. Mania nos ensina novamente o professor Junito Brandão, deriva do verbo grego mainestai, que significa literalmente ser possuído por um ardor violento. Esse é o significado etimológico da palavra mania. Um indivíduo sob mania está possuído por um ardor violento, que faz com que ele faça coisas que ele não consegue controlar. Ele está, na verdade, incontrolável, porque está sob o domínio da mania, uma entidade, uma divindade no panteão grego. Também tem o significado de ser possuído por um delírio, por um delírio igualmente incontrolável. Como nós não vamos nos lembrar, na tradição judaica, do querido Jeremias, o profeta Jeremias, quando ele diz Sou como um bêbado, um homem tomado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. Jeremias está totalmente dominado por uma hipomania, eventualmente uma mania, porque ele se sente embriagado, como se tivesse bebido todas, garrafas sobre garrafas de vinho. Mas o que o embriaga, Jeremias, não é o vinho profano, etílico, mas o vinho sagrado, que deriva da palavra de Deus. Esse coloca Jeremias como se ele fosse um louco, como se ele estivesse sob uma mania, uma loucura divina. É óbvio que há uma distinção entre a mania, loucura divina, pego emprestado pela psiquiatria e esse tipo de declaração que Jeremias faz. E a gentileza ou a delicadeza da diferença é que um acredita ser um deus, ele se transforma num deus. E o outro entende que ele é um instrumento de Deus, ele preserva a identidade dele humana, mas se entrega para ser um médium, diria, um meio, um instrumento. Senhor, fazei-me um instrumento do teu amor. Eu sou um instrumento, não sou eu que sou o amor, eu sou um instrumento deste amor. Essa linha tênue divide a loucura psicótica da loucura experienciada como êxtase divina. Também é admirável descobrir, como nos ensina novamente o professor Junito Brandão, que a mania em sânscrito se diz Maniati, e que bem ao contrário do significado grego, de ser tomado por um ardor violento, ou ser tomado por um delírium violento, A palavra mania em sânscrito tem o significado oposto, isto é, mania em sânscrito significa pensar, refletir, meditar, exatamente o oposto da experiência grega no que concerne a mania, e exatamente o oposto da experiência psiquiátrica que herdou da tradição grega o significado de mania como loucura. Então, todos nós podemos, em algum momento de nossa vida, ser dominado, ou tomado, por uma experiência maníaca ou hipomaníaca. Todos nós podemos sair de nós em algum momento. E mesmo quem não tem a inclinação pelo transtorno bipolar em sua fase maníaca, procura encontrar no álcool, nas drogas, esse estado mental em que o indivíduo se supera a ele mesmo, supera a sua condição humana, ordinária, mortal, que caduca com o chegar dos anos, que envelhece, cujo destino último é o silêncio. Todos nós inventamos as celebrações, as festas, como o carnaval, por exemplo, mas as festas, e o próprio álcool, como uma maneira de buscar esse contato transcendental com aquilo que nos habita. O transcendental não é lá fora, o transcendental é aqui dentro dos jornais. Todos nós temos essa necessidade vital de, de tempos em tempos, sair deste mundo ordinário preso a cronos, ao relógio, à hora, e ser projetado para um tempo imemorial, onde a euforia faz com que todos nós comungamos em unidade com uma experiência mística, uma experiência divina. Essa alegria que nos habita no nosso profundo, que faz com que a gente comungue com a experiência interior, com esta divindade. E isso é sempre muito arriscado, porque se o eu se transforma naquilo que é uma experiência, então ele sofre de uma inflação psicológica, desenvolverá um comportamento hipomaníaco ou maníaco, e será medicado por causa disso. Mas se o eu é capaz de experimentar essa alegria, se sentir transcendido, e aí pode experimentar, entre aspas, a hipomania ou a mania, como uma experiência de ligação, entre aspas, de ligação de união com aquele que nos transcende. O indivíduo não se deixa seduzir por essa poderosa energia que, de alguma maneira, fagocita ou tenta fagocitar o ego para dentro dela, fazendo com que o indivíduo simplesmente haja como um louco, porque está sob mania, está sob o controle, na liturgia grega, da deusa mania. Mas a sofisticação que o cristianismo produziu nessas experiências, cuja base no cristianismo é a mesma, mas a sofisticação da reflexão do cristianismo sobre essas experiências, nos trouxe a possibilidade de comungar com a divindade e permanecer com os dois pés no chão. Dito de outra forma, o cristianismo se deu conta de que é a realidade e na realidade que a experiência de transcendência se revela. A verdade, portanto, proposta por Cristo, é a suprema realidade. E quem está em contato com a realidade está em contato com a sua verdade, a sua verdade humana, embora reconheça que é através dessa verdade humana que a experiência luminosa, a experiência com o absoluto, se revela. A verdade, portanto, proposta por Cristo, é a verdade humana, Amém.